Olá a todos aqui Roberto Satti para mais um vídeo e hoje mostrando aí a novidade que a Visontech colocou aí no aplicativo aí de ativação dos receptores da Visontech aí a lista de canais D2 banda KU é para quem tem aí no caso aí o aplicativo aí vai ver que clicou nele já vai aparecer a as listas os canais que estão adicionados aí no satélite aí da banda KU Visontech site HD regional Visontech inovando cada dia mais o sistema para melhor nos atender e atender você cliente também obrigado a todos